O curso de capacitação para usuários do sistema integrado de informações sobre desastres está com inscrições abertas até o dia 7 de setembro. Essa plataforma informatizada permite acompanhar a gestão de desastres naturais no país, como por exemplo, o processo de transferência de recursos a estados e municípios. Além de dar transparência ao repasse, o sistema permite também acessar informações sobre esse tipo de acidente. O curso, que é realizado na modalidade à distância, oferece duas mil vagas, de preferência a pessoas que já são cadastradas no sistema, além de agentes das coordenadorias estaduais ou municipais de proteção e defesa civil. Os interessados devem acessar a página do Ministério da Integração na internet. De Brasília, Carolina Rocha.